3, 2, 3, 2, 1 Agora eu sou a blogueirinha, a gente vai ganhar! A Fabi vai descer no céu, gente Bom dia, mais um dia de vlog Na verdade esse é o nosso último dia aqui Porque amanhã a gente já vai pra casa E hoje é dia de competição Já tá rolando uma inimizade aqui, entendeu? É o grupo inimigo Agora é a hora do café da manhã Equipe 1 Ed, Fabi Tachini, Manu Scott Kayane Lopes, Julia Forte, Dani Santos Equipe 2 Raca 2 F, Fri, Lince e Kate Pra esse lado aqui O nosso grupo não falei pra nós Ru são as Sereias Ru são as baleias Ru são as baleias Bom dia pessoal Bom dia E nós estamos aqui a convite do Melius Pera, pera, pera Recadinho importante pra vocês aqui Voltei pra minha casa? Não, não voltei pra minha casa Só vim aqui pra falar de uma promoção super especial Que o Melius está proporcionando Para todos os novos usuários Funciona assim, quem comprar qualquer produto No site da Passarela Vai receber 100% do seu dinheiro de volta Ou seja, você vai comprar de graça Você vai comprar e receber o dinheiro que você gastou de volta Isso funciona assim Até 40 reais, 100% Você recebe de volta Então gastou 20, recebe 20 Gastou 40, recebe 40 Gastando acima de 40 reais Você recebe 40 reais de volta na sua conta Mara Pra quem ainda não conhece o Melius Melius é como se fosse uma forma de reembolso Então você compra nos sites parceiros E recebe parte do seu dinheiro de volta Nesse caso, 100% Para os novos usuários Para vocês sentirem o gostinho E verem como que é Mas só vale com o link Que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo E funciona assim Você clica nesse link Que está aqui embaixo Entra lá Você vai ser redirecionado Para a página do Melius Vai fazer seu cadastro Com o e-mail Senha Ou com o Facebook Pronto Aí você já tem a sua conta no Melius Vai ser redirecionado Para a página da Passarela Você clica em ativar E ir para a loja E aí pronto Você já pode fazer suas compras Escolhe lá os seus produtos da Passarela Realiza o pagamento normal Da forma que você quiser No próprio site Com cartão Boleto Enfim E aí a Passarela vai informar para o Melius Que você fez uma compra Esse dinheiro que você tem para receber de volta Vai ficar lá no seu extrato Como pendente Assim que for feita a confirmação Do seu pagamento Você já pode ir lá E pedir o resgate do seu dinheiro Para a sua conta bancária Muito fácil E sem custo Então é simples assim Você compra E o Melius devolve o seu dinheiro Então eu vou deixar o link E as regrinhas que eu expliquei aqui para vocês Na descrição do vídeo Entrem lá Façam o cadastro Façam a compra na Passarela Lembrando que até R$40 Vocês recebem 100% do seu dinheiro de volta Agora chega, chega, chega E vamos voltar lá Para o Beach Park E assim nós vamos participar De três estábulas A primeira é a inteligência Que é a que a gente vai fazer Perguntas e respostas Límitas A segunda parte é a coragem E aí a gente vai lá para o Beach Park Encarar quem tem tempos radicais A terceira parte é a força Deu para eles saber quem nada melhor Quem é forte Quem corre mais Deu para eles Agora é soletrando E pergunta sobre o dicionário A primeira pergunta é, só lembrando, Água Marinha. Corre, meu Deus! A, acento, A, C, U, A, tracinho, M, A, R, I, N, H, A. Corre, meu Deus! Corre, meu Deus! Corre, meu Deus! Vai, vai, vai! Agora torcer pela perder. X, I, R, I, T, O. Errou! Segundo funcionário cearense, o que significa disco voador? Pago brito! Corre, meu Deus! Segundo funcionário cearense, o que significa tripa gaiteira? Valente! Gargalhar sem controle. A segunda parte da gizana da inteligência é o Star Performance. Então, eu vou passar o nome de algum famoso, pode ser cantor, ator, desenho, brincadinha. Eu vou falar pra uma integrante do grupo, imitar para o seu próprio grupo. Ah, tá! Valendo! Rikki, bate! Rikki, bate! Rikki, bate! Essa é pegadinha, hein, gente? Nossa, gente! Dói ninho, caralho! Ó, uma dica. Não é atriz, cantor, nem de desenho animado, mas é famoso. E muito famoso entre a gente. Ela que escolheu? Ela que escolheu. Valendo! É a youtuber, gente. Camila Coelho! Camila Coelho! Camila Minelis! Ai, me da so cons... Parada! 10 segundos, vale? Vai, paz! Cheguei! 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 Essa foi a minha sorte ainda! Valendo em 3, 2, 1, 10 segundos! Debbie? Tassi. Kate? Ai, gente linda! Oi, meus amores! Tudo bom, gente linda? Bom, agora é a parte da coragem E são 3 brinquedos Acho que são os principais. Lembrando Que a nossa equipe ganhou a primeira etapa Que era a parte da inteligência, então tá 1 a 0 Todas fizeram um pipizinho Fez pipizinho pra não fazer pipizinho na água? Não, vou fazer na hora que eu estiver descendo o escorregador Eu vou fazer lá em cima do insano Mentira! Bora, galera! Bora! Eu já fui, eu já fui, eu vou de novo Não arrepio Subimos aqui Nas cápsulas E nesse daqui Vai, sai, vai, sai Vai, sai É, o coração tá rápido Pronto! Foi! Vai, Júlia! Vai, Júlia! Olha a Dani Vai, vai logo da Maru pra ela não desistir Vai logo! Eu fiquei por último Eu fiquei por último porque eu sei que eu vou Eu fiquei por último porque eu sei que eu vou Eu fiquei por último porque eu sei que eu vou Pra convencer todo mundo aí Só falta a Vaquinha e eu Agora você sabe, ó Todo mundo foi A Dani foi ingressão Amiga, a Dani foi Eu tô até com vergonha A Dani foi ingressão de felicidade Você vai, Vaquinha Olha eu aqui, já caiu no olho de cabeça Vai, é a Dani Vai, 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 vai Vai, é muito boa Todo mundo já foi a Rafa e tava se cagando Vai, entra e vai, vai Vai Ele não vai antes de me deixar Eu tô medo, eu tô medo, eu tô medo, eu tô com medo Vai, amiga Vai, amiga Me orgulha, amiga E aí, time vermelho Uuuuuh As quatro aqui, ó As quatro desceram O mini insano As quatro desceram o mini insano Do outro time só desceram duas E a gente vai descer do insano, né? Vem, time Uuuuuh Agora o desafio é o seguinte Ai, tá quente o chão, peraí Ai, 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 ai Corre, corre, corre Chegamos aqui no topo do insano E aí, time? E aí? A gente fica meio apreendida, mas vamos A Fabi vai descer do insano, gente Eu vou cronometrar aqui Um minuto pra tomar coragem Gente, vai, por favor, vai É um, dois, três e... Começou Grupo, tô indo Vão Vocês tem que ir E aí, moço, pode ir Pronta? Tô Tô Pode ir Mas eu tenho que me puxar, né? Eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui Não sou da equipe dela, mas tô orgulhosa por ela Cara, não, chegou lá em cima, foi para o ímparo, eu e a Tuca Pra ver quem é primeiro Aí eu perdi Aí eu só falei, galera, equipe, você tem que ir também Sentei e fui Não pensei, não pensei e fui Uuuuh, eu não acredito que eu fui Uuuuh Vai, Manu Vai, Manu Nossa lindãozinha, dá pra ver se a pessoa tá vindo, ó Aqui é a Manu, da nossa equipe vermelha Ela vai, ela vai Vai, Daniel Uuuuh Vai, Daniel Vai, Daniel Vai, Daniel Descendo em sono Descendo em sono Uuuuh Vai, Daniel Vai, Daniel Vai, Daniel Ela tá ganhando Vai Vai, Daniel Vai, Daniel Vai, Daniel Uuuuh Dani, pra cá Vai Vai, Dani Aqui, Daniel Pra frente Vai, Daniel Vai, Daniel Vai,� é Vai, Nanu Vai, Manu Vai, Manu Vai, Manu Vai, Manu Vai, Vai, vai Vai, vai, vai Vem, vem, sai! Vem, sai! Vem, sai! Ganhamos! Avança a bandeira e a gente já ganhou! Avança a bandeira! Avança a bandeira! Dentro do almoço, todo mundo aqui tá comendo. Matei que a gente tava me matando. Ó, a galera toda aqui. Já acabou a prova. Foi mara, gente. Sensacional. Mas fala aí, Dani. Acabou, mas depois do almoço a gente vai fazer o quê? Adivinha? Adivinha? Vamos voltar pro vídeo que tá aqui. Bora! Bora, Tayane! É a corrida! A gente tá feliz porque é a gente que ganhou hoje em cana, cara. Tô aqui. Tô aqui, né? Tô aqui. Tô aqui, tô aqui! Tô aqui. Tô aqui. Tô aqui, tá. Eita logo moça, ela falou É a segunda vez, eu continuo tendo medo, mas é muito massa Oi Fabi Eita criou coragem para ir com tudo hoje, graças ao vlog da Fabi Hoje você vai, hoje eu vou Hoje eu vou com tudo Vai com tudo Moça, moça, sacanagem, vindo maldade comigo Olha aqui todo mundo Eita criado Eita criado Agora a gente vai aqui de novo, só que com uma boia de dois lugares só E rodando, rodando Olha lá, olha lá galera Aqui é a piscina de onda E aqui ó Esse a gente não foi, tá? Mostra Esse a gente ainda não foi Tem vários, tem vários Tem boia no preto, azul, verde Eu não sei qual o nome desse brinquedo, mas tudo bem É o Ram Brincar Agora eu vou de boia Agora eu vou de boia Agora vai ter queda Gente, pra quem tem medo, esses daqui são os mais fraquinhos Por mais que eles são altos e tal, eles não tem muita velocidade É de boa É de boa E agora a gente vai voltar pro outro lado e não vai com tudo de novo E nos mais radicais Eu vou morrer 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 Agora a gente vai no brinquedo mais legal que é o de criança Eu vou morrer 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 Minha vida é super cedo Eu adorei conhecer Fortaleza Mais um pouquinho de Fortaleza porque eu já vim uma vez Eu cheguei em casa, filha Eu cheguei em casa Eu apetitava com saudade da mamãe, filha Gente Que saudade, que saudade, que saudade Chego em casa Enquanto minha pituquinha morrendo, saudade de mim E flores do meu amorzinho Hummm Com uma cartinha super fofa Eu vou ler pra vocês Você vai ficar bravo comigo, mas eu vou ler Presentinho pra você, meu amor Ah, sabe? Além da casa limpa A mora limpa Essas roças colombianas pra você Tem a melhor parte Lavei a louça Ai, graças a Deus que eu odeio lavar a louça Ah, fofo Um super beijo Até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau